As forças de segurança venezuelanas bloquearam manifestantes de oposição que exigiam velocidade nos trâmites de um referendo revocatório contra o presidente Nicolás Maduro. Em Caracas, policiais usaram gás lacrimogênio e bombas de efeito moral para impedir o avanço da mobilização que se dirigia à sede do Conselho Nacional Eleitoral. Os protestos foram realizados não só na capital, mas em várias cidades do país. A oposição exige que o Conselho Nacional Eleitoral se pronuncie sobre 1,8 milhão de assinaturas em apoio à ativação do referendo. O posicionamento tinha como prazo a última segunda-feira. A oposição quer que o referendo sobre a saída do presidente seja realizado até 10 de janeiro. A data marca o fim dos quatro anos do mandato iniciado por Hugo Chaves e que, após sua morte, está sendo finalizado por Maduro. A oposição exige que o Conselho Nacional Eleitoral se pronuncie sobre 1,8 milhão de assinaturas em apoio à sede do Conselho Nacional Eleitoral.